Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer um salpicão e quero compartilhar com vocês essa receita simples, fácil e rápido. Tenho aqui o frango, já venciado, já coloquei ele para cozinhar para ser mais rápido, cozinhei ele com tempero, cebola, ar e colorado para ficar coloridinho assim. Tenho aqui a cebola, coloquei aqui duas cebolas raladas, duas mesmo. Tenho aqui a azeitona, vou usar um pouquinho de azeitona, a ervilha, tenho duas pastas, o milho, e tenho a maionese e a batata. Primeiro passo, pessoal, aqui eu vou colocar aqui o frango, vou colocar aqui o retratório aqui que eu vou usar. O frango, aí pessoal, vocês colocam a quantidade de frango que vocês tiverem em casa, o que vocês quiserem. Aí eu vou misturar aqui a cenoura, um pouco de cenoura, vou colocar a frango. Vou misturar aqui o frango, vou misturar aqui o frango, vou colocar a azeitona, mistura, vou misturar aqui o milho, aqui é uma latinha de milho pessoal que eu estou usando. Uma latinha de milho, pode ver que ele já está ficando com a corzinha bonita. Vou colocar o ovo espaço para dar aquele gostinho assim meio adocitado, no meio. Fica uma delícia, vou colocar aqui a ervilha, estou usando também uma latinha de milho, um pacotinho de umas pastas. Vou colocar aqui, vou mexer. Tem pessoas, pessoal, pega a cenoura e passa ela na água quente para dar assim uma leve murchada, mas eu estou usando ela aqui crua mesmo. Não passei na água ou não. Aí fica a sempre tempo. Vou usar aqui agora a maionese para misturar. Coloquei a maionese no congelador para dar uma geladinha. Aí você vai colocando, vai dar uma mexidinha. Tá, depois eu já estou mexendo. Voltando aqui, pessoal, já misturei aqui o meu. Já está misturado. Agora só falta, ele ficou bem caloridinho porque eu coloquei colorado no frango quando ele estava cozinhando. Agora você pode levar ele para a geladeira, né? Passar uma meia horinha na geladeira, gelado. Depois só fazer o restante aqui. Mas como eu coloquei a maionese na geladeira, ela está geladinha, eu não vou colocar agora aqui. Então, a gente vai pegar apenas a batata e eu vou colocar aqui por cima para fazer o corte na água, só. Você pode colocar aqui como você quiser, né? Como você gostar da batata palha. Você não leva a batata palha na geladeira porque senão ela vai murchar. Então, vocês podem deixar colocar a batata palha só quando vocês forem servir. Eu já estou colocando aqui porque a gente já vai degustar dessa belezura aqui. E é isso aí, pessoal. Tá pronto aqui o meu salpicão, né? Vou mostrar para vocês como que ficou. Eu vou botar aqui para vocês verem como que ficou. Dá assim para degustar, hein? Ó. Muito bom, pessoal. Deixa eu te ouvir as pessoas, comentam e compartilhem o vídeo, ok? Até a próxima. Adeus.